A Polícia Civil mobilizou um efetivo policial hoje de em torno de 120 homens, até que a quantidade de alvos não era tamanha, mas devido a periculosidade dessas pessoas envolvidas, desses criminosos, a gente quis elevar o número de policiais por local. Então, realmente teve locais aí que a gente, para efetuar a prisão, a gente levou até três equipes, realmente para desmotivar qualquer tipo de reação. Foi tudo muito bem planejado, ocorreu bem, o delegado Duarte vai passar os números para vocês do que foi levantado aí, mas realmente já há dias que a polícia tem prestado todo apoio aqui para a Ariquemes, no sentido de combater esses roubos na zona rural, e esse intenso tráfico de droga que passa aqui pela cidade e o que se consome aqui também. Então, a polícia tem alcançado os altos índices aqui de prisões, o que está diminuindo sensivelmente o número de crimes. A gente sabe que temos problemas realmente em relação a crimes contra o patrimônio e isso está sendo verificado. Temos uma força-tarefa ainda em andamento aqui na delegacia especializada de combate aos crimes contra o patrimônio e está sendo bem gerida. Vamos continuar nesse ritmo o trabalho aqui, que foi nos pedido pelo nosso diretor-geral e a polícia realmente, do que for necessário, a gente vai suprir para que continue o trabalho nesse nível. A operação de hoje, que foi denominada homoplata, ela teve início mais ou menos no final do mês de março e se estendeu até agora com a deflagração da operação. Nós iniciamos um trabalho de monitoramento de algumas pessoas e identificamos que existiam fortes indícios de narcotraficância e de associação para o tráfico de drogas. Com base nos monitoramentos que foram sendo efetuados, as quadrilhas começaram a ser vigiadas, acompanhadas pelo nosso núcleo de inteligência e nós identificamos um fornecedor, um fornecedor de cocaína que ficava localizado na cidade de Guajaramirim e através do monitoramento desse cidadão nós identificamos uma outra quadrilha para quem ele também fornecia, que também era coincidentemente de Ariquemes. Então, em razão dessa triangulação, nós decidimos denominar a operação homoplata, um osso que tem formato triangular e também um golpe de arte marcial que finaliza o oponente. Hoje a gente conseguiu finalizar após vários golpes nessas quadrilhas, foram feitas várias apreensões, várias prisões em flagrante, cerca de quase 40 quilos de cocaína ao longo desses oito meses. A gente hoje finaliza retirando por completo todos os suspeitos de circulação. Algumas pessoas, eu queria mencionar, já haviam sido presas em outra ocasião, foram soltas e presas novamente para que as organizações pudessem ser retiradas por completo das vozes da nossa cidade. Esse foi o resultado coletado até o presente momento. Com a deflagração da operação, nós conseguimos êxito em praticamente todas as prisões. Foram 16 mandados de prisão preventiva, 12 mandados de busca e apreensão domiciliar. E desses 16 mandados, tivemos êxito quase completo, 14 pessoas foram presas. Restam dois alvos a serem localizados e presos. Em breve nós vamos divulgar a qualificação dessas pessoas. A partir desse momento, com o levantamento do sigilo da operação no que diz respeito ao mandado de busca e apreensão e aos mandados de prisão, eu já considero essas duas pessoas na condição de foragidas. Elas já sabem que têm em mandado de prisão os pedidos ou de favor. E enquanto não forem localizadas e presas, estarão nessa condição. Polícia Civil as procura. Então, qualquer pessoa que tiver informação, pode nos ajudar na localização e prisão dessas pessoas. Hoje nós tivemos apreensão em alguns alvos também de droga. Foi apreendida uma quantidade que eu não sei precisar agora. Estamos dependendo de uma confirmação pericial, mas de crack, além de duas armas, uma espingarda e um revólver. Então, basicamente é isso no que diz respeito à operação de hoje. Separando e de forma paralela ao desenvolvimento desse trabalho da operação homoplata, houve, por parte da direção, o reforço do nosso efetivo na patrimônio. Antes, deixa eu só fazer um destacamento importante, tá? Até o colega da Polícia Rodoviária vai poder falar melhor depois. Mas a operação teve êxito, a operação de hoje, por conta de uma participação fundamental da Polícia Rodoviária Federal nas abordagens. O que era feito? Esses alvos eram monitorados e seguidos. E no momento de fazer a interceptação da droga, a Polícia Rodoviária Federal, de forma maravilhosa, fantástica, nos deu todo o apoio para que essas abordagens fossem feitas de forma segura e para que a gente pudesse fazer, com o apoio logístico deles, todas essas prisões. Então, todas as prisões em flagrante, basicamente, nós contamos com o apoio incondicional da Polícia Rodoviária Federal, que nos auxiliou também na hora de fazer o levantamento e acompanhamento desses alvos até a data da operação. Nós tivemos o deslocamento de equipes, inclusive de Porto Velho para Guajara e Mirim, para fazer o acompanhamento desses alvos, o que viabilizou a prisão deles, tá legal? Isso é bom ficar bem destacado. E aí, falando agora da questão da patrimônio, que nós deixamos para divulgar nesse momento, foi composta uma força-tarefa, porque a nossa comarca aqui de Ariquema estava sendo muito castigada, duramente castigada, diariamente, por inúmeros roubos, roubos a transeuntes, nós temos aqui roubo de carga, nós temos aqui roubo à residência, roubo ao estabelecimento comercial, nós temos roubo de veículo, nós temos roubo de tudo, roubo na zona rural, roubo na zona urbana, e nós precisamos dar um fim nisso, um basta. Então, com um efetivo, ainda que pequeno, mas são policiais excelentes, nós temos aqui a nata da Polícia Civil do Estado de Rondônia, Tayari Quemes, e eu precisei dar um reforço de dois policiais para a delegacia, dois policiais para a delegacia, uma viatura e dois fuzis, e eles realizaram em dois meses e meio apenas 41 prisões preventivas, até deflagrar a operação que desarticulou duas quadrilhas na zona rural. Então, meus parabéns à minha equipe da Patrimônio, o delegado Vinícius, o doutor Flaviano também, que atuou de forma incansável nessa missão, foram 50 assaltantes retirados de circulação em dois meses e meio. E fica até aqui, de modo positivo, é claro, né, mas eu desafio as polícias aí afora a conseguirem uma meta dessa com seis policiais apenas, trabalhando ainda com atendimento de outras ocorrências. Então, isso foi só a parte que tocou a operação. Eu não falei das outras ocorrências ainda que eles atenderam e atuaram também de forma brilhante. A Polícia Rodoviária Federal, aqui através da delegacia de Ayri Quemes, colaborou de maneira efetiva em toda a operação Amoplata. Desde a fase preliminar, com os trabalhos de inteligência, como o doutor bem comentou, seja com as abordagens ou o levantamento de alvos específicos que foram demandados em conjunto pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal. E hoje, que seria o coroamento de todo o trabalho feito durante esse período, também na fase operativa, nós tivemos presentes colaborando aí na segurança de perímetros e nas abordagens dos alvos, que culminou com a prisão em flagrante, por algumas situações, como o doutor já falou, em armas de fogo que foram encontradas em residências, como o cumprimento dos mandatos de prisão e de busca e apreensão. Então, mais uma vez, quem ganha a sociedade, a junção de forças, seja a nível federal, estadual, ela tem um único objetivo, que é dar uma resposta à sociedade, às pessoas de bem, e principalmente ao crime organizado, que não se instala, ou que não ganha força com essa ação em conjunto. Então, um trabalho de plano êxito, tanto da Direção-Geral da Polícia Civil, quanto ao local, e outros trabalhos, com certeza, doutores, dessa natureza, serão bem-vindos aqui na região do Vale do Jamarim.